A minha tá bem na frente aqui, bem na frente Ela acertou com o arpão Peguei, 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 peguei não Arrasse daí, arpão né Porra, soltou, soltou, release Droga, fui eu Gostei Aí, pegou Encosta Pego, soltou já Não, tá aqui ó, tá a corda presa em mim Vou usar o FT, vou usar o FT Sentei com a Prima Tá ali, tá ali, tá ali A esquerda Ai O bicho tá certo É, eu tá comendo bicho também não Acho que tá subindo o Life Não acelera muito não, senão pode soltar É, se bem que tu tá certo né Tem mal Tá vendo algum bicho aí, é Meadows aqui né É Tá presa ainda a corda Tá, vai Arra Tem umas águas aqui, tem muito Greyling, muito Tem um Brute Ela soltou, porra, cadê ela? Tem que dar um arpão nela de novo Tá aqui, tá aqui ó Peguei, peguei, mata ela Ai, não é ela não, vento Ai, matei, matei Agora vai pra dentro, cai pra dentro Caralho, tô sem estamina Ajuda aqui, cobre aqui, tem um Brute aqui ó Aqui, aqui, aqui ó Tô sem estamina eu Serpent Scale View Recipe, Serpent Shield Só se quiser ajudar, viu, o Bruto aqui Tem mal, tem mal, tem mal Tem estamina aqui, cara Bate, macho Ai, bateu Aí Nove Serpent Scale Seis Serpent Meat Vê se ficou alguma lá, tu pegou alguma? Não As carnes? Que eu tô achando pouca Não Tô não, né? Não, eu não peguei nada não É irado, ó nós Consegui Tá aqui Ah, vamos botar um Oak Bench Vamos botar um Oak Bench Tá um pouquinho, perdeu um quarto, quase Fazer um Oak Bench aqui Vai Descer a pé, macho, na bicha Ai, você não é uma bichona? Aqui não tem nada não Ótimo Aí, macho irado, gravei ó Embora? Espera Vem, o bicho vai começar a derivar, mano Ai não, mano Vai que eu entrei, mano Caralho Caralho Do outro lado Ah, vai guardar as coisas aí Boa Doideiro, ó Sucesso Não vai voltar, mano Não vai voltar, mano Não vai voltar, não E o que tem nada? E aqui? Então aqui... Até de manhã agora Essa eu vou parar aqui, macho Eu vim ver qual é o tamanho da porra dessa terra Isso! Outra! Rubinho, outra! Caralho, tô vendo Tô vendo, tô vendo Vai! É igual, macho Aí, vai, vai, vai Pode ir O vento tá contra Então bota a vela, bota um pouco no vento Porque senão ela vai quebrar o barco Tô tentando Ah, gira Vai pra frente, vai pra frente mesmo Vai pra praia, vai pra praia Tô tentando girar, mano Pra ir pra coisa, mano Ai, que cacete que aguenta Vai afundar o barco, macho Não, bota essa porra do vento Ai não, calma Calma! Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Tô vendo uma estamina aqui Tomei de novo Caralho, mas já bez O cachorro com um berçário É Linebroker, ó Puta merda, cadê ela? Ai, cara, eu caí na água Agora deu bom Meu Deus Meu Deus, meu Deus Lá que tu vai ela embora Foi-se embora? Foi Vou pegar 10 madeiras aqui pra fazer lá Gente Bora A sal é No escuro Vai, vai Vai logo então, baixinho aí Acho que se eu conseguir ver As coisas Não sei se ela vai Se ela vai voltar Vai sim Caramba, tá Ou se podia amanhecer agora, ó Verdade Ah, putz 22 É o do bicho 22 o quê? 29 que eu bati o Apropelei o doelinho Ela tirou só um quiapinho Do barco tirou só Ah, tá aí ela, tá aí ela Na esquerda, na esquerda Peguei, peguei Dá uma volta Sem acelerar demais, eu acho Não sei Vai pra praia, mano Vai pra onde? Tô, vou vim pra cá, o vento se eu virar Mas aí minha histamina tá com medo, mano Ela vai se soltar Macho... Vai pra praia, macho Tu vai pra automar fazer o quê? Como é que a gente vai matar ele em automarco Tem um acerto na frente, caralho Vai ser mais rápido se for pra lá, macho Macho que a histamina é dura, hein? Ah, tá aqui, de uma forma Tá com vento sempre senta, é? Não, tá de lado Se eu virar pra lá, fica o ponto Não, tá bom Tá bom assim, ela não tá conseguindo bater no barco, não Tô com metade da histamina Ui, pronto Use o teu Aikti aí Vai Ela soltou? Soltou não Não, tá aqui Deixa eu subir mais, deixa eu subir mais Quebrou a linha Vai voltar pra água Joga de novo Peguei Peguei Deixa ela subir mais, mas depois tu bate Ela tá presa no barco, eu acho Aí Vai comendo, vai comendo, vai comendo na cara Opa Opa Ludo aí Tá bom, macho Tá bom, macho Tá bom, macho Tô chegando na água de novo Morreu Ô galapa Ô galapa Eita, tô ouvindo um... Um rosnado Tá bom, bossa Bora? É um troll Ai Tem que ter alguém aqui, né? Bota Bota no barco, bota Bora Tira esse barco daqui, baitou Bota no barco Esse troll chega Ai, caralho Foi isso Que coisa não parada Eita, macho Um quarto do life do bicho Intenso Tô ligado Foi ela, né? Foi Caralho Troféu, ó Vou colocar no meu capstel Pegou Tu pegou nove escamas Pegou sete carne e nove escamas Pegou uma carne a mais nessa Irado, viu? E esse escudo aí, é quanto pra fazer? Oito Dá pra fazer Pela escama dá Só falta o ferro Dá pra fazer dois já Vamos botar nas malocas, viu? Guarda nas malocas Guarda nas malocas Saudosa malocas Saudosa malocas Fui botou essa margarida, esse dente de leão aqui no baú, hein? Tem lá Pô, só tá por causa do vento agora, hein? Vamos voltar, vamos lá A gente já tá muito rico Muita corra perder Sorte, favorece, hein? É, o navio tá com dois terços de life, cara A gente tá com chivado Bem que falta pouco A gente dá a volta Não sei, mas vai que o bicho vem até aqui, assim Vai passar naquela abertura ali, hein? Não, eu vou só mapeando Pra ali ainda não Essa área toda aqui eu já fui até aqui Aí aqui acaba a terra É só um dia Aí não passa não aqui Caralho, a gente tem que fazer a volta todo dia É É E só marcha